Mas a calça não é desse blazer. Se eu emagrecer 4 quilos, que dois ternos já não tô podendo usar por causa da calça. E hoje eu deitava na cama, fazia assim, mas não dava jeito. Tem que não julgar, como é que eu faço? Aí eu ajeitei. Mas ficou bom, ficou combinado. E o sapato, você vê o sapato? Prata no dedo, prego embaixo. Sapato mesmo no dedo? Há quantos anos fez esse modelo de sapato, Dolir? Quantos anos fez esse modelo de sapato? Ah, eu tenho uns 40 partes de sapato. Não, mas tipo, há quantos anos o mesmo modelo? Hein? Uns 40 anos. 40 anos, pico fino, porque a moda vai e volta, né? Eu tinha medo que o sapateiro morresse, então mandei ele fazer 40. Aí já fiz de monte, eu gosto. Ô, Goliath, você tava... Eu gosto de sapato, porque a pessoa precisa ter cabelo e sapato, o resto vai tudo bem. Ah é, qualquer roupa vai bem, precisa ter... Ô, Goliath, mas como é que é? Tanto a mulher como o homem, se tiver cabelo e sapato, o resto, qualquer coisa vai bem. O resto, qualquer coisa vai bem. Qualquer coisa vai bem. Cabelo precisa. Não tem aqui, vai arranjando, tira daqui, tira daqui, tira da onde puder. Sabe? Vai descendo e tirando. É, acabei de pôr agora, como nem a cura. Olha aí, tirei que tá crescendo. Tá crescendo mesmo? E como é que você faz? Você vai aparando ele que parece uma graminha. Não, mas... 90 dias, agora que começa a crescer. Agora que começa a crescer. Mas me explica uma coisa, Goliath, você tá com um machucadinho aqui na testa? Que pancada foi essa? Ontem eu fui treinar com o Corinthians, meio de campo do Corinthians. E deixaram treinar lá com as camisas brancas? E der uma cabeçada de mau jeito lá? Na bola? Isso foi bola? Hein? Foi na bola? Não foi bem na bola. Eu vi, porque tá muito... Pode até ter sido. Goliath, você tava brincando. Você foi aposentadoria, você já entrou com os papéis, não? Não. Você já entrou... Mil programas. Eu já sou aposentado há 15 anos, quase. Não, eu não dá, porque eu comecei a trabalhar em 1959. Já dá? Fala com o Brito, que arruma na hora. Agora eu vou trocar ele pra você. Mas um ano dá 35 anos. Você sabe que tem gente que não liga. Eu falei pro Silvio Santos. Entra com os papéis, você tem direito. Verdade. Ele fala, mas não, 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 fica mal. O que que é isso? Não sei o que. Dá pra apagar luz, gás, telefone... Sabe, é um dinheirinho. Você recebe aposentadorias? Eu recebo. Eu recebo. Direitinho. Tá, tudo. Você pegou agora o aumento... Às vezes eu entro meio assim e tal. Tá meio envergonhado. Ô João, mas a vida é bonita por causa desse negócio. É a luta. Você tem direito. Você agora... Você tava falando do cara que tem medo de morrer... Do italiano lá. De morrer vivo, né? Do italiano que ele não queria ser enterrado vivo e tal. Mas na época... É, os brasileiros também são assim, são muito autênticos, muito criativos, muito... Fala o que tem que falar. Italiano, então, o que tem que falar, fala. Sabe, vai mal, não sei o quê. Você vê que eu sou um grande admirador, o maior humorista, pra mim, de todas as épocas, pra mim foi o Totó. Aquelas comédias e tal. Eu não gosto... Eu não gosto de piada. É, como é que... Eu não gosto de piada. É, como é que... É... Ele vai... Você é descendente de italiano, né? Não sei o quê. Hein? Neto. Neto de italiano. E respeito muito a colônia, respeito muito o imigrante que veio pro Brasil. Agora, eu dei risada pro cara que... Como é que é? Ele tem medo de... Sim, mas de morrer, você instalou um microfone no caixão, né? Com alto-falantes, caso ele fosse enterrado vivo. Vai dizer, não, sono vivo! Sono vivo! Bene qui, bene qui! Aiuto! É, mas... Aiuto! Aiuto! Eu gosto que as comédias italianas... Eu gosto de coisa verídica, não gosto de piada. Eu gosto de coisa verídica, que se tornou muito engraçada. Por exemplo, sobre os italianos, eu me lembro de um caso fantástico. Dois imigrantes italianos chegaram numa lona no Rio de Janeiro, no porão do navio, numa situação difícil, né? Vieram de favor, sem comer, aquele negócio. Desceram no forno. Ai um falou... É... Francesco e Bonetti. Bonetti, agora... Cada um vai por um canto, porque se não tem emprego, por um, anche por dois, a situação é difícil. Vai mal, e ai o Bonetti... É, é, é... É isso mesmo, Francesco. É isso mesmo. Não, não, não podemos. É dois, dois de emprego, não pode. Não dá. Não dá pra um, não dá pra outro. Um dia cê vende. Amo, va bene, va bene, va bene, Francesco, va bene. Ai cada um foi por um canto, né? Dois anos depois, o Francesco encontra o Bonetti. O Francesco, milionário, ficou milionário. Encontra o Bonetti engraxando sapato na estação da luz. Mas, Bonetti, o que acontece? É... Tô aqui, tô na merda, tô mal, vai mal. Tô mal, é pior que o navio. Tô fudido. Fudido. Não, não e não. Você vai trabalhar comigo na mansão, vai ser um mordomo, vai ganhar bem, comer bem. Ele vai... Vou, vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Chegou lá, na mansão do Francesco. Primeiro dia, Francesco no banheiro. Bonetti e mordomo, corados, já tinha café da manhã. Aí, tá? Toco o telefone. Alô? É da residência do comendador Francesco. Ele está? Está. Mas tá cagando. Aí, ô, o Francesco... O Francesco saiu do banheiro. Mas, Bonetti, mas que você parou aí? Que eu tô no banheiro. Eu tava... Mas você não tava... Não, não. Quando eu tô no banheiro, você parou que eu tô em reunião. Reunião. No dia seguinte, a mesma situação. O Francesco no banheiro. Toca o telefone e o Bonetti. Alô? É da residência do comendador Francesco. Ele está. Mas está em reunião. Mas ele vai demorar. Fala, não, porque ele vai sair daqui peitando. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É uma situação que... Terrível. É, é. 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 Você entrou nesse assunto? Quando o público tava difícil, a solução era entrar e dar um pum, é verdade? Não, não. Não, não. Dá um na plateia lá. Quieto, menino. Deixa a ti se trabalhar. É, é. Aquela luta. O Silvio também, né? É. O Silvio também ia. Fazia o Jerônimo, né? O Silvio fazia o Jerônimo? Fazia. E você quando a coisa não rendia em cena, como é que fazia? Ah, tinha... Apelava? Bravo? Ah, tinha. Tinha os recursos. Por exemplo? Por exemplo, você lembra bem? Bom, tinha aquela do piano, que a gente fazia tudo da hora, né? E aí, de novo, o negócio de cobrir com o piano. Ah. Quem é que é cobrir com o piano? Não, eu ficava lá. Eu ficava ali. Eu ficava... Eu ficava assim. Eu jogava o lençol em cima. Aqui é o rádio. Aqui é o rádio, aqui é a vitória e aqui é a televisão. E apontava a bunda. E eu olhava lá de baixo. Não, mas a televisão não tá funcionando. Aquela palhaçada, né? E o Silvio levava a rombeira, uma cacaxita. Levava o Humberto Simões e o... Depois a gente saía, porque era a Manolita aquele... Sabe? Manolita. Que Manolita? A notinha de humerreste, né? Era humerreste. Tudo amarrotado, rasgada. E então, a gente entregava um por um. E eu e o Silvio ficavam pro fim. O Silvio era o chefe da equipe, né? O Silvio é que organizava? Organizava. Aí ele pegava aquele monte de Manolita, ele pegava por monte. Ele fazia assim... Bom, isso é o que? Aí eu pegava e falava assim... Não, mas tá pouco. Era no peso? Era no peso. Aí ele pegava a mágica. Como quem colhe a face? Você tinha uma irritação, que era quando as pessoas... O artista tá no desespero quando a pessoa apresenta assim... E agora vocês vão ver... Aquele que é... É ele que é. Ninguém é bem. E aí vem... Ele que é, ninguém é bem. Esse negócio também... Vamos pedir... Vamos receber... Com uma grande salva de palmas... Já derrubou o artista, né? Não é mesmo? Quer dizer, então... Se pede... É porque o cara não tem força. Não é mesmo? Vamos... Tá fraco! Aí... Aí o cara... Não... Fica chato, é baboso. Não? Pelo menos... O cara sente vontade de ir embora, falar um palavrão. Aí eu desisteiro, velho. Você gosta de ficar de roupa, Lu? Não gosta, né? Não? Como é que você fica em casa? Em casa, na rua, nos bancos, em qualquer lugar. Eu vou de short. Se pudesse eu ia pelado, Lu. Eu vou pelado. Eu gosto de andar descalço. Eu sou taurino, Lu. Taurino anda descalço? Entra. Que mania... A mania da roda, do carro, tem que ser... Ou da caminhonete... A roda tem que ser sempre meio fixa. Por que essa mania, Lu? Eu gosto, e gosto que o carro fique com a cera de fábrica. Dá a impressão de que ele tá sempre zero. Não tira aquela cera, Lu? Não tiro. Tiro cera. Não lava o carro. O motor, sim. Dá uma ajeitada. E não gosto nem que lave muito o motor, não. Agora, trocar o óleo, eu gosto. Ô, Golias... Óleo, você precisa trocar sempre, né? Sempre. Não, senão não dá. É. Essa mania de andar nu já causou um certo embaraço pra gente uma vez. E... Na Bahia, que a gente tava no quarto do hotel, você tava completamente nu. E entrou uma família, querendo conhecer. O Golias. É. Olha o Golias, meu filho. E você é nu. Eu e você, né? Eu nu também, os dois. Eu tenho que confessar que eu já fiquei nu no quarto com o Golias nu, os dois pelados. E o camarada era enorme, né? É. Ele, a mulher, os filhos, tudo. É. A mulher mais baixinha, os meninos. E o pior é que... E você tava assim, o Jô tava assim, né? E eu ali do lado e a mulher... Senta aí, velho. É ele e tal, né? E o Jô assim e a mulher sentada nessa altura. E eles fingiam que não percebiam que a gente tava nu. E o Golias só dizia assim, mas... Mas como? Não, mas como isso? Espera aí. Eu já rolando de rir no chão. Golias, vai dar o pezinho no menino. Dá o pezinho. Mas, espera aí, mas... Mas como, gente? Tem que abrir um certo respeito. Ah, o que é isso aí? E depois você me contou aquela situação. Você me contou uma piada depois desse negócio. Aí eles foram embora. A família é no campo de nudismo, você não lembra? Não lembro. Você contou. A família é no campo de nudismo. Todo mundo pelado lá. E aí o garotinho falou... Ô pai, por que aquele ali tem o bigolim pequeno e o outro tem o bigolim grande? Não, o que tem bigolim pequeno... Você não lembra disso? O que tem bigolim pequeno é pobre. Ele come pouco, então... Ele tem o bigolim pequeno. E o que tem o bigolim grande. Ele é rico, come bem e tal. Três horas depois, o pai chegou pro menino e falou... Que nem a sua mãe? Ela tava conversando com o pobre aí. Ele ficou rico, ela se mandou com ele. Você não vê, você, meu povo, rico? Tava conversando com o pobre. Ficou rico. Ô bolinha... Quais são os personagens que você não faz no momento que você tem saudade de fazer? Tem alguma? Não, eu... Aquela imitação que você fazia do Chateaubriand, que era uma obra-prima, você nunca mais utilizou aqui, né? Não vou usar. Foi quando você imitou o doutor Paulo Machado. Eu não gostava de fazer o Bartolomeu. E você imitando o doutor... Como é que é o doutor Paulo? Não, porque eu telefonei imitando o doutor Paulo pro Golias fazer um... Golias! Golias, meu querido, minha flor! Preciso de você pra fazer um show. Mas doutor Paulo, eu não quero fazer esse personagem. Mas enfim... São trotes. É outra coisa. Eu quero saber de personagem. Não... O que é que, de repente, um personagem fantástico como aquele que era baseado numa imitação do Chateaubriand, você nunca mais fez? Você implica com certos personagens? Às vezes, às vezes, a gente implica. Ou a gente procura fazer mais ou menos bem feito ou não faz, né? Houve uma época na Tupi que o Silvio... Eu tô fazendo agora, por exemplo, a Isolda. Voltei a fazer a Isolda agora. Esse personagem foi o Silvio que me incentivou a fazer. Não, você... Cria... Cria uma mulher. Cria uma mulher. Cria tipos e tal. Cria uma mulher. Eu vi você fazendo uma vez, uma mulher brincando lá. Cria uma mulher. Aí eu criei a Isolda. Um ano e pouco. Fazendo quando o Silvio arrendou a Tupi. Um ano e meio, lá, fazendo... Eu fiquei fazendo Isolda. Aquele pirata português e tal. Estava fazendo a Isolda. E eu gosto. Eu gosto. É um personagem meio difícil pra fazer. Mas eu gosto. Gosto muito do Pacífico. Talvez volte à escolinha agora. É aquele de bonezinho que faz também a prata. Gosto de fazer o Bronco. Porque isso é um tipo que a gente se identifica. Você tem mais de 30 tipos, eu diria. Só que você faz todos eles bem feitos. Ah, tá bom. E você, você não. Não, eu faço... Você implica de vez em quando com os personagens que você faz genialmente bem. O Bartolomeu não é um coitadinho. O Bartolomeu. Vem cá aí. Vou assistir o... Vou assistir o programa do Jô. O Jô... Vou assistir o Jô às 11 e meia. Eu vou assistir o Jô às 11 e meia. Mas o professor... Vou assistir o Jô às 11 e meia. Sim. Aonde que o senhor vai assistir? Aonde que o senhor vai assistir? Aonde exatamente? Entendeu? Eu vou assistir o... O programa do Jô às 11 e meia. É. Mas aonde que o senhor vai assistir? E vou até... Eu dou um pulinho até ali e já volto. Volias, você tem feito muito sol fora? Você ainda pega qualquer avião para ir fazer sol no interior, não? Não. Agora eu estou viajando sossegado de avião, então... Já pegou muito monomotor, muito teclado. É. Já veio. Tinha medo. É. Avião sempre me preocupava um pouco. Depois... Depois um dia... Eu recebi até acho que uma certa graça, né? Espiritual que deu certo e tal. Não. Não, você... Uma entidade... Você, quando morrer, não vai ser lá em cima, não. Aí eu fiquei sossegado. Você recebeu um recado? É. É mesmo. Uma certa ajuda espiritual. Aí você tranquilizou. Aí tranquilizei. Foi o momento mais difícil que você já passou dentro de um avião, Guilherme? Eu não diria difícil, mas ridículo, né? O ridículo foi um que eu peguei... Um Douglas, eu e o Carlos Alberto, na época que demorava quase três dias para chegar em Mato Grosso. Era um trator lá em cima, né? Então nós saímos de madrugada para ir para lá. Ele falou... Chegamos no Mato Grosso, no aeroporto. Ninguém. Ninguém. Até o comandante se prontificou. Se quiser eu levo vocês até a cidade, tudo bem. Chegamos na cidade para descobrir onde é que estava o cara. Quem era, cara. Fulano. Aí um cara lá... Ah, já sei. Ele mora em tal lugar. Andamos a pé. Mais uns quatro quilômetros lá. Chegamos na casa do sujeito. Batemos na porta. Aquelas portas que tem aquela... Aquela janelinha que abre... O cara abriu... Estava pelado no meio da família. Ele olhou a gente e falou... Ô, mulher... É hoje... Ele é que tinha contratado a farmacêutica. Você viaja três dias. Um cara fala... É hoje... Vamos embora. Não vai ter... Não vai ter... Não. Perigo não. Perigo não. E você gritava... Essa ganância aqui, meu irmão. Ah, não. Isso aí foi... Foi num aterro. Eu e o casal Beto num... Num carro no aterro. Começou a chover à noite. Ah, exatamente. É. Então... A gente queria pegar o último avião para vir para São Paulo. Aquele negócio da ponta aérea. Vamos. Os que vão daqui para o Rio. Os que voltam. Não. Eu quero dormir em casa hoje. E o camarada mete. O motorista meteu o pé no freio. O carro capotou umas quatro, cinco vezes. Aí eu... 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 Eu ouvi um barulho lá de lá. Eu preocupadíssimo, assim. Acho que não aconteceu nada comigo. Depois de duas semanas que eu... Que eu vi que estava cheio de caco de vidro aqui. Mas eu ouvi um barulho. Psss... 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 Quando eu fui ver, era um motorista. Psss... Psss... Não sei pagar a corrida. Psss... 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 Aí... Aí eu falei, que ele é o Carlos Alberto? Ele caiu para o lado do mar. Psss... Caiu para o lado do mar. Quando eu fui lá na areia, o Carlos Alberto estava sentado naquele... Psss... 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 Aí eu... Ele foi... Casa aberta. Ele disse... Psss... É muita ganância. Psss... Psss... Eu não faço mais isso. Psss... A gente tem que esperar. Psss... A gente tem que ganhar o pão normal. Psss... Deus já faz tudo certo. Psss... Aí eu falei, então vamos levantar. Ele disse... Não posso. E tal, povo. Psss... E eu fazendo sinal na terra. Os caras passaram. Cuidado de assalto. Psss... Aí eu com muito sacrifício, uma alma caridosa. Não sei morar para o lugar. O ponto. O seu pronto, o seu corpo. E eu lá do braço aberto. E aí... Tá bom. Os caras lá com faca enfiada e tudo. Tudo arrebentando. O cara do lado assim. O cara já aberto ali na... Na... Na cama. E o cara ali. Ô, Murilo. E pôr com a faca aqui. Pôr com a faca aqui. O que que houve pro caralhinho aí? O que que houve? É a mesma turma? É a mesma turma? Aí eu tô de olho neles. Psss... E você tirava a faca aqui. Paca aí. Eu tô de olho neles. Tudo certo. Tudo de olho em um por um. E aqui. Ponto. E tal. E o motorista dizendo, ó. Não precisa pagar. É. Mas não espalha lá no top. Essas situações. Bom, eu conversei de novo aqui no nosso milésimo programa. Deu a chance. Deu me encontrar de novo com essa grande figura com quem eu tive o privilégio. O prazer de trabalhar durante tantos anos. Meu amigo, querido, coração, Ronald Golias. Eu vou pedir aquela salva de palmas. Tudo ali. É. 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 O que é isso?